O Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, visitou no passado dia 4 de março de 2015 o Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Associação de Reformados e Pensionistas do Distrito de Viana do Castelo, uma nova valência que está já em funcionamento desde o dia 2 de março de 2015. O Espaço, um projeto da Câmara Municipal, fica em terrenos libertados pelo anel viário construído pela Viana Polis, junto à Igreja da Agonia e nasce do acordo das duas entidades em criar uma nova valência nas freguesias de Monserrate com capacidade para 50 autentes no Centro de Dia e 50 no Apoio Domiciliário. Este equipamento de dois pisos tem uma área de 600 metros quadrados. A nova valência foi financiada no âmbito do Programa do Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, PARES, e foi alvo de um protocolo onde a autarquia se comprometeu a compartilhar o custo da empreitada no que toca aos 40% não elegíveis na candidatura ao PARES. Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado também pela presença da Comunicação Social. Eu gostava de agradecer ao Presidente da Direção da Associação dos Performados esta visita que nos proporcionou aqui às instalações, para vos dizer que este equipamento era um equipamento ansiado há muito pela Associação dos Performados. Foi um projeto que foi iniciado em 2009 e que, fruto também de algumas vicissitudes e de alguns problemas que houve com o empreiteiro na altura, portanto houve que fazer, enfim, a substituição do empreiteiro por incapacidade de conclusão da obra. Infelizmente, para todos nós, esta obra só agora é que, enfim, está a começar, digamos, a laborar. Nós tivemos a oportunidade, porque foi a Câmara Municipal que, enfim, se deu o espaço e também deu o apoio técnico para a organização financeira à Associação, mas deu o apoio técnico, portanto, na execução da obra. E eu quis também ver, portanto, antes da inauguração, ver se estava tudo a funcionar completamente, quais são as dificuldades que há, ainda relativamente ao funcionamento, por forma a podermos concluir este projeto que é muito importante, na nossa área social, o apoio aos formados e aos pensionistas e, acima de tudo, porque estas novas instalações têm uma valência nova que é o apoio domiciliário, portanto, que é, de facto, muito importante. Cada vez mais, como sabem, a nossa população é mais idosa e há mais necessidades. E nós privilegiamos, dentro daquilo que são as soluções sociais, privilegiamos sempre que as pessoas se mantenham nas suas casas o mais tempo possível antes de serem institucionizadas. Este caso concreto da Associação de Formados, que desenvolveu este projeto, que era um sonho antigo, portanto, da própria associação, vai corresponder a esse, digamos, a esse projeto, no fundo, de apoiar, e ter aqui uma área também de refeitório, mas de apoiar o apoio domiciliário, portanto, formados e idosos que estão, portanto, nas suas casas, dando assim um ponto muito importante no âmbito da nossa rede social. E é naturalmente, com grande alegria, que eu vejo, que as instalações estão operacionais, a equipa já está, portanto, operacional e a funcionar, e que, em breve, estará em condições para ser inaugurada, tanto quando a segurança social, tanto assim o entender, portanto, e de acordo com a Associação de Formados. Portanto, o Presidente deu-me aqui certas palavras encorajantes, e nós, espero que isto agora vai continuar, e que em breve, eu gostaria de estar aberto desde segunda-feira passada, espero em breve ser a inauguração, espero que isto vai servir, sobretudo a esta zona aqui, assim, de Monserrat, porque o Alto Domingo cada vez está a enlhecer-se cada vez mais, e eu acho que isto é necessário, portanto, para ajudar a terceira idade. Neste caso, a Câmara apoiou com o terreno que se deu, e também com parte... E também com uma parte, repare, esta intervenção foi objeto de uma candidatura em 2009, ao Programa Pares, que financiava em 60%, e houve um protocolo que foi celebrado entre a Câmara Municipal e as Associações de Formados, em que nós apoiaríamos nos 40% restantes. Portanto, houve esta intervenção, que infelizmente demorou mais tempo do que aquilo que era expectável, atendendo a que houve problemas por parte do empreiteiro, portanto, que tivemos que substituir o empreiteiro, mas, de qualquer forma, o projeto está concluído e é um projeto que vai corresponder àquilo que já aqui foi dito, no fundo, às necessidades cada vez mais da população idosa, e conseguimos fechar, portanto, este projeto e esta candidatura ao final de seis anos. Estamos a falar de quantas pessoas é que poderão e deverão frequentar espaço aqui, a título diário, um no apoio domiciliar. Isto está previsto para 50, 50. Portanto, 50 no centro de dias e 50 no apoio domiciliar. Abriu esta semana, acho que... Abriu na passada segunda-feira, dia 2. Mas ainda sem, com participação da Segurança Social, é isso? Ainda sem o acordo de cooperação da Segurança Social, que esperamos que seja realizado este mês. E o apoio domiciliar vai consistir em que? Higiene, alimentação? Portanto, em alimentação e higiene pessoal, higiene da casa, vários serviços que estão disponíveis, portanto, no apoio domiciliar. Quantas postos de trabalho já foram criados? Aqui, 10. Temos 13 funcionários. 10 aqui, um no centro de convívio e dois na Secretaria. Mas já houve abertura por parte da Segurança Social para essa apoio, para esse acordo? O acordo está praticamente assegurado. Há, neste momento, muitos lares e creches que abrem não têm um acordo. Nosso acordo está garantido. Portanto, foi necessário enviar agora certa documentação final, não é? E esperamos, por parte da Segurança Social, que nos está permitido, que este mês teremos um acordo, portanto, de protocolo de cooperação com a Segurança Social. E esse acordo é para quantos idosos? Para a totalidade dos 50? Exatamente. Na abertura, eles irão-nos pagar, segundo eles dizem, para 50-50. E depois começam a fazer as contas a partir do segundo mês. Portanto, começaram a contar e a nos pagar em relação ao número de clientes que teremos aqui. Era uma estrutura que fazia falta aqui no centro da cidade? O Presidente, melhor do que eu, poderá dar essa explicação, não é? Porque eu não sou da cidade. Sim. Isto, na altura, como sabem, este programa Pares, era dos poucos programas que garantia os acordos de cooperação, portanto, com o apoio de funcionamento por parte da Segurança Social. E todos estes projetos foram objeto de uma análise na nossa rede social e com pareceres das entidades. Portanto, houve um diagnóstico que foi efetuado inicialmente, com a identificação daquilo que eram necessidades dos utentes. Portanto, há, de facto, essa informação. E aquilo que nós temos vindo a verificar, desde 2009 até hoje, é que houve, há uma crespo, as pessoas continuaram a enriquecer, portanto, o tempo não parou. E hoje, o que nós temos é uma pressão grande por parte de muitos idosos que estão, de facto, em dificuldades. Portanto, há necessidade de operacionalizar toda esta estrutura, portanto, e de criar, portanto, essas condições. Portanto, eu diria que aquilo que nós temos informações é que há cada vez mais idosos a necessitar, portanto, de cuidados e desta atenção, como foi aqui dito, dos cuidados domiciliares. No fundo, é levar a alimentação, mas também ajudar no agente pessoal, digamos, na limpeza da casa. Portanto, há muitos idosos que não têm já essa capacidade. Portanto, este é um serviço muito útil, digamos, aos idosos e que isto vai ser uma resposta na área urbana que vai complementar outros trabalhos com outras instituições. Dou-vos o caso concreto, o centro social, por exemplo, da Ariosa, está a fazer parcialmente algum apoio aqui à área de Montserrat por dificuldades, portanto, porque este equipamento ainda não estava a funcionar. Portanto, vai haver agora um reajustamento da rede, mas este é um serviço que é, de facto, muito necessário e que, portanto, já estávamos à espera algum tempo e que fico muito contente em vê-lo já funcionar operacional e que em breve estará em velocidade por zero. Obrigada. 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 Obrigada.